O Superior Tribunal de Justiça decidiu que plano de saúde deve pagar o congelamento de óvulos para paciente até o fim da quimioterapia. A decisão dos ministros da terceira turma do STJ foi unânime, Viviane Novaes. A decisão atende ao pedido de uma paciente de 24 anos com câncer de mama. Os médicos orientaram que ela congelasse os óvulos antes de começar a quimioterapia. O tratamento poderia causar infertilidade, mas o plano de saúde se recusou a fazer o procedimento. A mulher então congelou os óvulos por conta própria. O custo foi de 18 mil reais. A paciente entrou na justiça para receber o dinheiro e as instâncias ordinárias condenaram a operadora do plano de saúde a reembolsar o valor. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, mas a terceira turma do STJ manteve a condenação. O plano deve custear o congelamento dos óvulos até que a paciente tenha alta do tratamento de quimioterapia. Depois, a paciente deve arcar com o armazenamento dos óvulos. Os ministros seguiram o entendimento da relatora, ministra Nancy Andrigui. De acordo com a ministra, se o plano cobre a quimioterapia, também deve custear procedimentos para prevenir a infertilidade, o que é um dos efeitos colaterais do tratamento.